É isso? Nossa, moleque! Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente. Seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho. Galera, seguinte, seguinte. Alguns de vocês pediu pra eu fazer a campanha do BNG Drive. Eu nem sabia que existia a campanha. Pensei que era só a zoeira mesmo. E aí eu pensei, por que não? A galera gosta de ver o Tafinho, gosta de assistir. Então já se inscreve no canal que a sua presença é muito importante. Não é de graça. Aperta aí o botão vermelho se inscreve pra dar aquela moral. Ajuda o Tafinho, deixa o dedo no like e ativa o sininho. Todas as notificações pra você receber a notificação de quando os vídeos saem. Que é às 11, às 3 e às 5 e meia da tarde, beleza? 11 da manhã, 3 da tarde 5 e meia. Fechou? Galera, tem aqui o modo campanha. Tem aqui treinamento de piloto. Quebrando tudo. Início conturbado. Aos trancos e barrancos. Galera, eu vou testar todos os modos. Vou começar aqui, primeiramente, com quebrando tudo. Porque a nossa cara é quebrando tudo, certo? Então, eu acho que eu não vou fazer quase nenhum corte nesse vídeo porque eu quero saber junto com vocês como que é. Porque eu nunca fiz, entendeu? Então, vamos ver no que vai dar isso aqui. Vou cortar só o load porque aparentemente vai demorar um pouco mais. Mas é isso aí. Bom, galera. Aparentemente aqui, eu acho que a gente tem que destruir o carro, né? Então, vamos... Tava falando que era pra pular de qualquer lugar. Então, vamos pular daqui mesmo. Vamos meter o louco. É o quê? O quê? Mãe... Beleza, mano. Oh, tem umas imagens top esse jogo, velho. Olha lá. Nossa, mano. O carro não sobrou nada. nada. O carro tá andando ainda. O carro tá andando. Vai, para. Parou. Nossa. 36 segundos. Dano no carro. 254 de 300. Altitude. 654 de 700. Top, galera. Top. Muito louco. Bom, galera. Eu acho que agora é uma prova de arrancada. imagens fabulosas, hein? Imagens fabulosas. E tem... Tá, beleza. Mil pontos. Ok. Vamos lá. Bora, bora, bora. Não, 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 não. Ah, mano. Ah, não, 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 velho. Não, 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 não acredito. Ah, galera. Eu fui jogar sujo. Não pode jogar sujo. Eu fui tentar derrubar o cara, galera. Vamos lá, vai. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vamos jogar limpo. Jogar limpo. Jogar limpo. Bora. Mas é muito injusto, velho. Muito injusto. O carro tá pegando o fogo do cara. Bora, bora, bora. Bora. Nossa, o carro explodiu, velho. Beleza. Beleza. Nossa. Que isso. Imagens e imagens fabulosas. 967 de mil, galera. Top. Muito top. Vamos pro próximo. Bom, galera, eu acho que agora o negócio é que eu tenho que fazer e passar pela ponte, mano. Meu Deus. Calma, carrinho. Eu vou embora. Calma. 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 A gente tem tempo. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Bora, bora, bora. Bora. Beleza. Olha lá. Imagens fabulosas. Poucas. Muito poucas. Galera, eu fiz mil de mil pontos. Eu vou fazer só um teste aqui. Eu vou tentar novamente. Mas eu vou fazer um tipo acelerando sem parar, tá ligado? Sem parar. Vambora. Bora, bora, bora. Ah, beleza, mano. Beleza. Não acredito. Não sobrou nada do carrinho, galera. Ai, não. Ah, beleza. A gente já foi aprovado, né? A gente já foi... Teoricamente, a gente já foi aprovado, né? Então... Vamos lá, galera. Vamos lá. Tamo de vãzinha. Bora. 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 Temos que derrubar. É isso? Nossa, moleque. Que louca essa imagem. Que louca. Nossa, tive que tirar uma foto, galera. Olha que da hora, mano. Ui, beleza. Ó a vãzinha, velho. Nossa. Nossa, olha essa capota... Nossa, olha esse capotamento, galera. Essa capotagem. Ih, tá ligando ainda. Ainda anda, pá. Aprovado. Ah, mano. 691 de mil. Não, vamos tentar novamente. Eu tô poucas. Vambora. Eu vou tirar uma foto muito topa. Top pra essa aqui, pra thumbnail. Bora. Beleza, mano. Olha aí. Não, agora vai, né, mano? Nossa... Mano, muito louca essa câmera lenta, galera. Nossa. Quase... Nossa. Olha o carro ainda. Olha o carro. Olha o carro que sobrou do cara. Beleza. Ah, mano. 656. Ah, não vou conseguir melhor. Vambora pro próximo. Galera. Aparentemente, isso aqui é um teste de suspensão. Ué. Meu Deus, cara. Olha essa câmera, mano. Eu não consigo arrumar a câmera. Beleza. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Vai, 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 carrinho. Uou. Beleza, mano. Eu acho que era pra isso mesmo acontecer. Beleza, Taf? 291 de 300 e 700 de 700. Top. Top, molecada. Galera, eu tô achando... Que a gente vai ter que estourar o... Atirar com o canhão, velho. Olha lá. Beleza, mano. Vamos lá. Vamos iniciar. Ué. Ué. Por que que não dá dano? Ah. Beleza. Entendi. Tinha que apertar o espaço. E tava falando o A. Ah, mano. Não, só quatro... Não, mano. Só quatro... Não, não. Tentar novamente. Tentar novamente. Não, isso aqui não, velho. Ó, vai apertar A pra... Não é A, mano. Ó lá. Beleza, vamos lá. Calma. Ah, velho. Pegou ali na... Na quininha da pedra, velho. Mano. Calma. Nossa, não é possível. Ah, será que dá pra... Será que dá pra... Pra aumentar o ângulo? Ah, mano. Não é possível, cara. Eu sou muito ruim de mira. Vai, 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 vai. Toma aí, velho. Não é possível, cara. Agora foi... Ah, mano. Cara, eu desisto, cara. Eu desisto dessa aqui. Não é possível, não, cara. Dá pra aumentar... Melhorar o ângulo. Como que é que melhora o ângulo? É pra cima aqui? Ó lá. Ó lá. Como é que faz? Calma. Calma. Ah, mano. Eu desisto, cara. Eu sou muito ruim nisso aqui. Eu sou muito ruim, galera. Muito ruim. Galera, vamos fazer o seguinte. Se vocês quiserem que eu continue trazendo essa série, deixe nos comentários. Porque isso vai incentivar mais o meu trabalho aqui no YouTube. Se vocês não querem mais ver, a gente vai pra outra série e tamo junto. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa o joinha, que é muito importante. E tamo junto, beleza, galera? Aquele abraço. Valeu. E falou. Fala, galera. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. E se você gostou do canal, se inscreve no botão que está aqui, ó. Bem aqui no meio da tela. E se quiser continuar assistindo o tafinho, tem vídeo aqui. Tem vídeo aqui também, molecada. Muito louca. Tamo junto, galera. E... Falou.